No peito do imigrante Desmata céu azul, Santo Antônio é padroeiro Pagundense hospitaleiro do meu Rio Grande do Sul Avante terra querida de povo forte e tradição És terra cheia de vida do meu coração Salve Pagundes Varela, Antipovo forte e trabalhador Salve Pagundes Varela, Abençoada em poesia e amor Salve Pagundes Varela, Antipovo forte e tradição És terra cheia de vida do meu coração